Amém. 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 Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quem te envolveu a dizer o nome? Amém. Amém. Dê agora a voz da luz da Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Que o coração de vocês não fique angustiado Vocês creem em Deus, creem também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas Se não fosse assim, já lhes teria dito Pois vou preparar um lugar para vocês E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo Para que onde eu estou, vocês estejam também E vocês conhecem o caminho para onde eu vou Então Tomé disse, nós sabemos para onde o Senhor vai Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao pai, se não por mim Se vocês me conhecem, conhecerão também o meu pai E desde agora vocês o conhecerão e têm visto Filipe disse a Jesus, Senhor Mostre-nos o caminho e nos basta Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês Filipe E você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o pai Como é que você diz? Mostre-nos o pai Você não crê que eu estou no pai e que o pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo Mas o pai que permanece em mim faz a sua obra Creio que eu estou no pai e que o pai está em mim Creio ao menos por causa das mesmas obras Em verdade, em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço E outras maiores fará Porque eu vou para junto do pai E tudo o que vocês pedirem em meu nome Isso farei a fim de que o pai seja glorificado no filho Se me pedirem alguma coisa em meu nome Eu o farei Durante essa palavra Falei nessa oração Se alguém tiver algum pedido Jesus, creio que o Senhor vai receber o pedido de cada um Nesta noite Senhor Deus, Pai Este momento perdido Senhor, dentro dessas paradas Senhor, o tempo glorificado pelo Santo Único Senhor, venha falar conosco Como dizem a nossas vidas Não só onde o pai Senhor, venha abençoar Senhor, me pediu Cada um nessa noite Senhor, me receber E cada um vencerado No coração Para receber a tua parada Senhor Deus, Pai Abençoe-se a raiz de cada um Estar aqui E aqueles que não chegam Só sabem todas as coisas Vem, Senhor Me pedirem o meu Viver pelo Paz Abençoe-se a raiz de cada um E aqueles que não chegam Abençoe-se a raiz de cada um Sabendo-se o Senhor Não pode ter uma verdade De a vida Senhor Senhor, meu Pai Abençoe-se a raiz de cada um Que eu vou pedir Senhor, me pegue Abençoe-se a raiz de cada um Senhor Eu se nós pedimos Te agradecer Amém Abençoe-se a raiz de cada um Abençoe-se a raiz de cada um Abençoe-se a raiz de cada um